O balão espião chinês abatido por um caça nos Estados Unidos não coletou dados de inteligência quando sobrevoou o país. Ele foi abatido, você deve lembrar, sobre o Atlântico. Essa revelação de que não conseguiram coletar os dados foi feita hoje pelo Pentágono. O enorme balão, repleto então de eletrônicos, sobrevoou o território americano do Alasca, até chegar na Carolina do Sul, entre o final de janeiro e também o início de fevereiro desse ano. Ele passou então por cima de instalações militares e gerou preocupações que Pequim estivesse recolhendo informações importantes. O incidente despertou tensões quando a gente olha para as relações entre Pequim e também Washington.